Analisando a primeira parte da música do Fernando Carullo e do Andantino, um óculos 2, 4, 1, número 5, no passo 1, 1 e 2, Sol, Sol aberto, a ponta em Si, uma digitação em 3 para ficar aqui no desenho da mão, depois a menor, seria o 2, o tom é Sol, Si, a terça, quarta, quinta, 6, que é o Em, Ré, Dó, Sol, sempre o meio, o central em Sol. Depois em terça, eu vou caminhar no compasso do C, 5 para frente, sempre o finalzinho chamando a nota. Aí o caminhar final, o baixo caindo em cima, sempre as terças. Terça do Dó, Mi, Terça do Si, Ré, Terça do Lá, Lá Menor, Dó, Terça do Sol, Si, aí vai. O cromático em Ré, fechar em Ré. Essa é a estrutura. Sempre em semicocheio. Sempre a digitação, na mão direita, polegar no indicador médio. Tem uma hora que vai entrar o anelar também. Sempre os três, polegar com mais movimento. E os três, indicador médio anelar na Sol, Si e a Misinha. Parte 1, Dantino.